Duas compras milionárias. No dia 18 de julho de 2012, o ex-governador pagou um milhão de reais por um brinco, um colar e um anel de turmalina paraíba. Em abril de 2014, mais um milhão de reais foi desembolsado em dinheiro vivo por um anel e um brinco de ouro com rubi. Era para comemorar os 10 anos de casamento do casal. O assessor de Sérgio Cabral, Luiz Carlos Bezerra, ia toda semana entregar dinheiro vivo no escritório de Adriana Anselmo. A entrega era feita numa mochila e a quantia chegava a 300 mil reais por vez. Essas fotos de Luiz Carlos Bezerra tiradas na portaria do prédio mostram que ele visitou o lugar pelo menos 19 vezes. A suspeita inicial que a gente tinha de que o escritório era utilizado para fazer lavagem de dinheiro por meio de contratos fictícios, ela se tornou muito mais grave. O próprio escritório recebia dinheiro em espécie do senhor Luiz Carlos Bezerra. Segundo a denúncia do MPF, que firmou um acordo de liniência com Andrade Gutierrez, Só da construtora, o grupo liderado por Sérgio Cabral, recebeu 12 milhões de reais em propinas por obras públicas. Um esquema que, para os procuradores, ajudou a cavar a crise financeira que o Estado enfrenta hoje. Esse mesmo Estado do Rio, que hoje vive uma crise aguda, que sem dúvida nenhuma, seria em alguma medida menor, se toda essa corrupção e desgoverno que acompanhou essa corrupção não tivessem sido praticados nesse nosso passado recente. A defesa de Adriana Anselmo não atendeu às nossas ligações. E os advogados de Luiz Carlos Bezerra informaram que ele só vai se pronunciar em juízo.